Um despachante de armas de fogo foi preso hoje aqui em Londrina. Ele tinha quatro armas sem registro, além de munição e também insumos. O homem foi preso na manhã desta terça-feira com quatro armas localizadas na casa dele durante um trabalho de busca e apreensão feito pela Polícia Federal. Conversar com o delegado Vinícius Faria. Doutor, esse caso, ele está sendo investigado desde o início do ano, mas não por conta das armas. Esse homem estaria envolvido com falsificação de documentos? Exatamente. Desde o início do ano, nós já estamos investigando algumas informações de que despachantes da região estariam usando documentos falsos, apresentando esses documentos para o Exército, para conseguir obter registro para pessoas que se registram como caçador, atirador ou colecionador, e até mesmo para conseguir registrar armas de fogo. Então, a gente começou a investigar e verificamos que realmente alguns laudos foram apresentados para o Exército e esses laudos eram falsos. Então, diante disso, nós pedimos uns mandados de busca. Na manhã de hoje, nós cumprimos esse mandado na casa de um desses despachantes de armas e não identificamos nenhuma documentação falsa lá no local. Até porque, há umas duas ou três semanas atrás, ele já havia sido preso pela Polícia Civil por porte irregular de arma de fogo. E, nessa ocasião da prisão, ele teve um computador apreendido. Nós acreditamos que os documentos falsos estavam nesse computador. Mas, na casa, havia quatro armas sem registro. Além dessas quatro armas sem registro, havia várias munições de vários calibres, inclusive munições de calibre restrito, como .50, por exemplo. E, além disso, havia também insumos para fabricação, na verdade, para você recarregar munições. Então, tinha lá pólvora, tinha cartuchos, estojos. Então, nós fizemos o flagrante dele em função dessas armas sem registro. Ele veio para cá, foi interrogado, pagou fiança, porque é um crime em que a pessoa pode responder em liberdade desde que pague fiança. Então, agora, ele vai ficar à disposição da Justiça e vai continuar a investigação em relação ao uso de documentos falsos, para a gente confirmar ou não se esse despachante efetivamente fez uso de laudos falsos perante o Exército. Esse homem, ele é despachante para registro de arma de fogo. Então, pessoas que têm interesse em compra e registro de arma de fogo acabam procurando esse despachante para fazer a documentação. Exatamente. Esse tipo de atividade não tem nenhum tipo de ilegalidade ou irregularidade. É normal. A pessoa, muitas vezes, quer se registrar no Exército ou quer comprar uma arma e registrar ela na Polícia Federal ou no Exército, não tem tempo ou conhecimento suficiente e procura e contrata o serviço desses despachantes. Até aí, não tem problema nenhum. O problema é quando o despachante começa a utilizar documentação falsa para tentar obter esses registros.